Pelo menos me paga uma janta antes. Ajustei o teleporte para que eles possam escolher os termos e condições de suas próprias missões suicidas. Boa sorte, força tarefa X. Agora, você está acima da média. Essa. Não vai estragar isso, cara. O que foi que eu falei? Peraí, a gente não atira nesses caras? Ah, tá bom. Foi culpa minha. Ah, Jesus. Mandy, querida, é você? Ah, estou tão feliz que você está viva. Calado. Arrisquei muito ao colocar você na força tarefa X. E já estou de saco cheio das suas palhaçadas. Vai se entormar direitinho por aqui. Mantenham ele na linha. Podem tentar. Ah, parça, assim não. Agora se deixou esquisito. Alê? Nem a pau. Já tentei, não rolou, só deu trauma e estou me curando. Eu não faço mais isso, não. Trauma de narcisistas? Palhaços. Bora, pistoleiro! Ah, peixão! Quer ir você dessa vez? Ah, minhas mãos são muito grandes. Tem certeza disso, diretora? Ah, isso me lembra do meu antigo esquadrão suicida. Ah, lá vamos nós. Todos mortos. Ah, que tragédia. Mas que horror. O sangue derramado, o cheiro de cabelo queimado, as tripas. Ah, as tripas. Se fosse fazer de novo, eu faria diferente. Menos santo. Meus parabéns. Força-tarefa, X. Só demorou 20 segundos para vocês perderem o controle dele. Ei, ei, ei. Não me entendam errado. Eu matei minha equipe porque eu me importava muito com ela. E mesmo conhecendo vocês por pouco tempo, vocês são importantes para mim igualmente. Coronel Flagg, prenda ele. Só para constar, eu odeio isso. Aí, eu exagerei. Fazer amigos novos depois de se mudar é sempre difícil. Uh, aqui é muito mais confortável do que outras telas que me colocaram. Cimento de alta qualidade, cinco estrelas. Tinha que ser o Coringa? Não podia ser o Homem das Bolinhas? Não, claro que não. Pode parecer que eu só tenho uma perna, mas tem um montão delas enterradas no meu jardim. Dá pra botar um bió... Aqui, tô praticando os truques de mágica. Tô praticando os truques de mágica. Olá, bandidagem. Estoque novinho pra quem adora morte e destruição. Falhas no meu setor de simulação de empatia. Era obsoleto. Tchau. Tchau. Tchau.